Olha aí, uma falsa bomba foi encontrada no aeroporto de Navegantes, assunto ao vivo agora para a reportagem da RIC TV Record Itajaí. É a Daiana Brocard que vai participar com a gente. Deixa eu ver se a Daiana já está pronta, posicionada para trazer as informações desse caso. Daiana, muito bom dia, ótima quinta-feira para você. E que confusão foi essa, hein? Bom dia, Zanotto, bom dia a todos. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Pois é, olha, essa confusão aconteceu na noite de terça-feira lá no aeroporto de Navegantes. Era por volta das oito e meia da noite, quando a polícia militar foi acionada, dizendo de que havia uma maleta lá esquecida no aeroporto e que havia suspeita de que tinha uma bomba dentro dela. A pessoa, na verdade, encontrou essa maleta em frente ao aeroporto, a administração e a segurança do local foram acionadas e levaram essa maleta até o equipamento de raio-x. E aí eles puderam ver que dentro havia um objeto com fios conectados. Foi aí que se levantou, então, essa suspeita e quase que uma confirmação de que poderia ser uma bomba dentro dessa maleta. Então, a administração acionou a Polícia Federal e também o BOPE de Florianópolis. Os policiais especializados vieram até Navegantes, pegaram equipamento, né? Com todos aqueles equipamentos de segurança para a proteção do policial, abriram a maleta e descobriram que dentro havia apenas uma placa de computador conectada a alguns fios, que quando a maleta era aberta, ela emitia um som como se fosse uma sirene e não era, na verdade, uma bomba. Só que ao mesmo tempo em que as forças de segurança eram acionadas e vinham para Navegantes, a administração e a segurança do aeroporto já estavam com um homem que se dizia palestrante, que havia chegado de Guarulhos e ele teria esquecido essa maleta, então, no momento em que pegou as bagagens, ele esqueceu essa maleta. Ele se diz que é palestrante, foi contratado por uma empresa aqui de Itajaí. Ele diz que usa essa maleta para alguns treinamentos de vivência com os funcionários das empresas. E aí, mas mesmo assim, né, por segurança, todas as forças foram acionadas e se constatou que não era uma bomba. Depois dos fatos esclarecidos, a maleta foi devolvida, então, ao proprietário e deu tudo certo no final, Zanotto. É uma história, assim, inusitada, né, por sorte, ainda bem que não era nenhum ataque, nenhuma ameaça à segurança do local, mas é bem inusitado, né, um passageiro esquecer uma maleta como essa no aeroporto, realmente é uma situação bem diferente.